Segunda-feira você já sabe, hein? Segunda-feira você tem um compromisso. O compromisso começa aqui na Band News FM, às nove e meia da noite. Se você estiver nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, começa às oito e meia da noite. E às dez e meia, a partir das dez e meia, debate, debate em São... Não é só em São Paulo, não. São treze lugares, treze praças aonde a gente tem debate de segundo turno. O de São Paulo, frente a frente, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, pra que você possa escolher com segurança, com mais segurança, quem vai ser o prefeito da sua cidade. Então, você já sabe, a partir das dez e meia, o debate, nove e meia, o esquenta na rádio Band News FM e oito e meia no nosso canal do YouTube. Eu queria conversar hoje com você sobre problemas reais, problemas imaginários e como a gente perde tempo nesse país. Eu não vou dizer que isso é uma especialidade brasileira, porque eu não tenho conhecimento pra afirmar que países mais atrasados do que o nosso não perdem mais tempo ou que países mais avançados também não perdem tempo. Todo lugar, todos os países perdem tempo. Se você acompanhar a imprensa americana, eles vivem reclamando da perda de tempo do Congresso americano. Se você acompanhar a imprensa inglesa, fazem muita ironia com o Parlamento, na França, na Alemanha. Mas aqui eu tenho a impressão que a gente capricha. A gente capricha. Por exemplo, coisas reais. A gente conversava disso aqui ontem. O sujeito comete 10, 20, 30 crimes. Ele vai 30 vezes pra delegacia, Fabio, e ele não é considerado reincidente. Por quê? Porque a legislação exige que a reincidência ocorra, seja considerada, quando há uma condenação com trânsito em julgado. Terminou, não tem mais apelação, não tem mais o que fazer, que pode levar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Aí, então, se ele cometer um outro crime, ele é reincidente e não tem benefícios. Tirando isso, o camarada pode ter aquela capivara. Então, às vezes, a gente dá a notícia, fulano tem 20 passagens pela polícia. Teve um outro dia aí, tinha 100 passagens pela polícia. E não muda nada. Ele ter 100 ou nenhuma. 100 ou nenhuma. É a mesma coisa. Ele tem os mesmos direitos, os mesmos benefícios. E ele é um bandido perigoso. Porque, camarada, tirando criança que põe o dedo na tomada e a gente fala, não põe, ele põe de novo. Não põe, ele põe de novo. Não põe, ele põe de novo. Tirando isso, que a gente está aí para educar, só que a criança aprende, vira um adulto que não põe o dedo na tomada. O bandido que passa 10 vezes pela polícia, segurando arma, assaltando, roubando, matando. Esse cara não é possível que ele seja tratado como se ele fosse um sujeito igual aos outros. Como se ele fosse um réu primário. Ele não é. Ele não é. Vida real, ele não é. Mas na legislação, ele é. Isso é um tema que o Congresso tinha que atacar. Mas não ataca. O sujeito atropela, mata, foge do flagrante, de sacanagem, se apresenta à delegacia de polícia, dá o depoimento e vai embora para casa. Mas veja só, não é que ele estava no Senal verde, na velocidade da via, e fora da faixa de pedestre, alguém saiu correndo, como aconteceu no dia desses. Com um bebê. Uma história horrorosa, triste. Mas aconteceu. O bebê saiu correndo de dentro de uma loja, desgarrou da mão do pai, saiu correndo de dentro de uma loja e atravessou a rua, em qualquer canto, no meio de uma rua, foi atropelado. Infelizmente, ele morreu. Não dá para você considerar que o motorista que o atropelou é igual o motorista com excesso de velocidade, sinais de embriaguez, que atropela às vezes na faixa de pedestre ou na calçada. Aí esse cara foge do flagrante dizendo ah, eu estava com medo de ser linchado. Dá para entender que ele tivesse medo de ser linchado. Mas dá para entender que ele tivesse medo de ser linchado. Mas não dá para aceitar isso como argumento para que ele, fugindo do flagrante, tenha o benefício. Em vez de ser um agravante, é um benefício, porque daí ele responde liberdade. Ou seja, a legislação brasileira estimula as pessoas a não socorrer, estimula as pessoas a fugir. E a gente deixa tudo isso assim mesmo. E o Congresso poderia resolver isso? Não resolve. O camarada, como aconteceu agora, aquele Paulo Cupertino, ele matou o namorado da filha, matou a mãe do namorado da filha, matou o pai do namorado da filha, triplo homicídio, motivo absurdo. Ah, eu não queria que minha filha namorasse com ele. Matou, fugiu. Anos foragido. Aí ele foi preso, marcaram o júri dele. O que ele fez, Fábio? Destituiu, desconstituiu o advogado. E aí anula o júri? É uma chicana. Mas a legislação prevê isso sem advogado, porque a ideia é até bonita. Como é que você vai manter um julgamento se o sujeito não tem um advogado? Se o advogado não vai ter a defesa. Ué, então na hora pega ali um defensor público e o defensor público pega do ponto onde parou, mas não. E é assim, se não tiver advogado vai ter um defensor público só que o camarada vai precisar de um tempo e tal e fiadia-se o júri. Na hora do júri ele desconstitui o advogado? Ele está abrindo o mando do direito de defesa. Não é o Estado. O Congresso podia se debroçar sobre isso, mas não faz. Boate Kiss, 2013. Quanto tempo demorou, Fábio, ouvinte querido, ouvinte querida, para que houvesse o julgamento? E o que aconteceu? Teve anulação, teve condenação, teve cancelamento, até que agora os caras foram levados em cana 11 anos. É razoável um negócio desse? Claro que não é. O Congresso pode se debruçar sobre isso, mas não faz. Menor de idade no crime, todo mundo sabe que o maior de idade pega um menor de idade e põe o revólver na mão do menor de idade. Aí ele mata aos 16, fica dois anos internado e zera a ficha dele. A ficha dele é limpa como a de qualquer pessoa que nunca cometeu um crime. Ele matou um, matou dois, matou três, mas quando ele faz 18 anos a ficha dele fica limpa. Por que que em países avançados que a gente admira, que a gente cita, que a gente fala o tempo inteiro, há uma avaliação psicológica, psiquiátrica e da eleição é suficiente para ele não ir trabalhar? Mas ele não foi eleito para cumprir um mandato de quatro anos? Por que que no meio do mandato, ou no caso do senador oito, no meio do mandato dele, ele não tem que dar um jeito. Se vira, negão, dá um jeito. É sábado, é domingo, dá um jeito. Fora do horário de expediente. Mas não. Ah, não é que nós não temos expediente, nós somos deputados, estamos políticos em tempo integral. E eu que tenho que pagar a conta. Pago a conta do seu fundo eleitoral, pago a conta do seu fundo partidário e você usa como argumento para não trabalhar que você tem eleição. Eu também tenho eleição, eu tenho que votar. Você tem que conversar com o eleitor e a gente tem que aguentar vocês. Pois isso não muda. Só que quando o calo aperta, aí o Congresso é diligente. Aí é aquela maravilha. Quando é que o quando é que o calo aperta? Quando eles enxergam algum cerceamento de poder. Então, se tem alguma maneira, se tem alguma coisa acontecendo que o governo está controlando o poder do Congresso, limitando, o Supremo está limitando, aí ele se mexe, aí a turma se mexe. Foi o que aconteceu agora. Com uma PEC para ir para cima do Supremo Tribunal Federal. Veja, cabe ao Congresso, é tarefa do Congresso fazer as leis que melhoram o funcionamento do país. Entre as que eu citei, estão essas e outras. Tem essas que eu citei. São todas envolvendo o Poder Judiciário, o Código de Processo Penal. Tem que mexer. Tem que mexer também, tem o direito de mexer, com o Supremo Tribunal Federal. Claro que tem. O Supremo é infalível. Não há nada no funcionamento do Supremo que possa ser reparado. claro que pode. Claro que pode. Por que a Suprema Corte americana tem nove juízes e nós temos onze? Vai lá, mexe. Faz uma lei dizendo que agora é nove. Por quê? Pode mexer. Isso não pode ser uma coisa intocável. Eles não são intocáveis. As decisões deles, sim. Mas eles não são intocáveis. Então, eles como pessoas, sim. Tem as regras e tal. Aí, agora, eles decidiram, numa PEC, numa proposta de emenda constitucional, que dificilmente vai ser aprovada, mas está lá, passou na Comissão de Constituição e Justiça, que decisões do Supremo Tribunal Federal que o Congresso Nacional entender que ultrapassam o exercício da função jurisdicional, o Congresso pode assustar. Então, o Supremo toma uma decisão olha que birutice, Fábio. Primeiro, birutice aritmética. Se o Supremo tomar uma decisão por onze a zero que ultrapasse a função jurisdicional, o Congresso pode assustar. Mas se o Supremo, diz essa PEC, resolver derrubar, pode derrubar com um quinto dos votos. Então, uma decisão tomada do Supremo por onze a zero pode ser derrubada por um quinto dos votos. Um quinto dos votos, um quinto de onze, dá dois e meio. Dá dois pontos, alguma coisa. Três. Então, três ministros do Supremo podem derrubar uma decisão do Congresso que derrubou uma decisão do Supremo tomada por onze a zero. É de uma estupidez aritmética que não faz sentido. E também é o seguinte, alguém tem que ter o direito de errar por último. Continuará a ser o Supremo. Só que eles criaram uma escala, uma censura. Vai lá o Congresso, derruba, aí vai ao Supremo e derruba. É ridículo. É ridículo. Além de ser uma intromissão indevida. Aí resolveram incluir uma outra coisa que é maravilhosa. Aumentar, quer dizer, mexer nas atitudes que geram crime de responsabilidade. Por exemplo, usurpar as competências do poder legislativo é um crime, passa a ser um crime de responsabilidade. Mas já é. O Supremo Tribunal Federal não pode usurpar as competências do poder legislativo. e ele, Supremo, toma decisões com a certeza de que não faz isso. Não está usurpando os poderes do poder legislativo. Quem é que vai definir o que é a competência do poder legislativo? O poder legislativo pode escrever um artigo nessa PEC com 100 itens, 200 itens, 300 itens. sempre o Supremo encontrará um jeito de dizer que não está infringindo nenhum. Pelo amor de Deus, é de uma infantilidade, é de uma cretinice, é uma doença achar que um bom advogado não consegue fazer a defesa de um criminoso e também a acusação contra aquele criminoso. É muito infantil. Aliás, a brincadeira que se faz quando alguém vai contratar um parecer de um bom jurista, o cara pergunta é a favor ou contra? Ele faz igual. Ele consegue fazer a favor e consegue fazer contra. Tem alguns que dizem não, vai contra as minhas convicções, mas ele não tem repertório para falar contra. Pode ter 100 artigos, 200 artigos, 300 artigos, 400 artigos, a Constituição tem 200 e carambola de artigos e, no entanto, encontram sempre um jeito de achar uma inconstitucionalidade. Está lá escrito com uma clareza cristalina que terra indígena é a terra ocupada pelos índios na data da promulgação da Constituição. E, no entanto, o Supremo está decidindo que não, que não, que não é, que é a terra a qualquer tempo. Fazer o quê? O Supremo decidiu o que vai fazer. Aí o Congresso faz um projeto de lei, tem que fazer uma emenda constitucional, fez um projeto de lei para definir isso. Não adianta, essa briga de poderes é uma coisa idiota. e o Congresso Nacional não pode se prestar esse papel idiota porque isso diminui o parlamento e nós não podemos diminuir o parlamento. Veja, não é que o Supremo Tribunal Federal não pode ser questionado. As decisões não podem. A composição está dada. Cabe aos ministros, aliás, aos senadores, sabatinarem os ministros do Supremo com alguma qualidade. Na sabatina nos Estados Unidos demora dois, três, quatro, cinco dias. No Brasil demora horas, demora às vezes pouquíssimas horas, às vezes um pouco mais de horas. A gente chama de sabatina longa uma sabatina de doze horas aqui. Os Estados Unidos tem um monte que leva dias. Não cai. Não tem indicação do presidente da República que caia. Não tem. Só teve no governo Floriano Peixoto. hoje não tem. E aí depois eles reclamam dos ministros do Supremo. São eles que escolhem os ministros do Supremo Tribunal Federal agora querem dar um bote no Supremo Tribunal Federal. Patético. A sorte é que não vai passar. Não vai passar não pelos bons motivos, não. Não vai passar pelo jogo de interesses da casa, da cúpula da casa. Mas não vai passar. E se passar, como toda a decisão do Congresso Nacional vai ter um malandro de um partidinho vagabundo que vai entrar no Supremo Tribunal Federal. Aliás, outra coisa que o Congresso Nacional tinha que mexer. Como é que uma decisão do Congresso o Congresso permite que um partidinho de quinta categoria possa reclamar no Supremo e o Supremo que só age se provocado vai lá e derruba a decisão do Congresso. por culpa de quem? Dos deputados, dos senadores, que são preguiçosos, lenientes e são submissos ao Supremo Tribunal Federal. Agora estão querendo pagar de valentinhos, mas são submissos. Na hora da sabatina morrem de medo que vão ao banheiro de tanto medinho do ministro do Supremo futuro não ficar com raiva desse e daquele que não faz pergunta difícil. E nessa decisão, por exemplo, que eu acabei de dizer, como é que permite que um partidinho tinha que ter um mínimo, um terço do Congresso, no mínimo, questionando uma decisão da maioria. Não pode ser uma minoriazinha de quinta. Não dá. Aí chega lá e o Supremo derruba, como aconteceu várias vezes. É o próprio Congresso um grande motor de decisões do Supremo que questiona as decisões do Congresso. Enfim, essa é uma questão importante para a gente refletir porque o Supremo pode e deve ser questionado. O Supremo trabalha para a nossa sociedade. Nós escolhemos uma Constituição, nós escolhemos os constituintes que fizeram uma Constituição e a Constituição é a segurança do povo. Então, eles trabalham para o povo. Não devem tomar decisões que nos agradem. Não é isso, não. Tem gente que acha essa bobagem. o Supremo tem que nos agradar. Não. Mas a gente pode questionar o Supremo. A gente pode questionar o Congresso. A gente pode questionar a presidência da República, o Poder Executivo, os governadores, os prefeitos. A gente pode. A gente pode. A gente tem que ter liberdade para fazer isso. O que não pode é fazer uma vendeta. O que não pode é dar bote contra o Supremo Tribunal Federal. Isso não pode. E é isso que eles fizeram. Foi uma palhaçada e um bote. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Eu não sei se você